Olá, bom dia. A agenda da presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais para esta terça-feira. E no próximo fim de semana começa o horário de verão, que foi criado para economizar energia nos meses mais quentes do ano, que são também aqueles que têm dias mais longos. O horário de verão sempre começa no terceiro domingo de outubro e vai até o terceiro domingo de fevereiro, quando isso não coincide com o domingo de carnaval. Nessa situação, o fim do horário de verão é levado para o fim de semana seguinte. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, nos últimos dez anos, essa medida permitiu uma redução média de 4,6% na demanda por energia elétrica no horário de maior consumo, que vai das seis da tarde às nove da noite. E hoje o Ministério da Saúde anuncia medidas para incentivar a redução do número de cesarianas desnecessárias entre as usuárias de planos de saúde e também ações para incentivar o parto normal no Brasil. Ricardo Carandina, direto do Planalto.